Era uma meta, foram mais de dois anos. Eu acho que na verdade passou da hora. Foi um passo muito importante para a marca L'Occitane no Brasil. A gente tem intensificado muito ações de atração, focando em equidade, inclusão e diversidade. A L'Occitane tem, na maioria, mulheres, mais de 80% nos cargos de liderança. O tanto de ideias que os times e as lideranças propuseram, painel solar na fábrica, caminhões, elétricos livres de qualquer tipo de poluição. A proteção e o cuidado com o meio ambiente faz parte da marca. Os produtores que cuidam dos nossos produtos estão no nosso dia a dia até o produto final com uma qualidade altíssima. A gente tirou totalmente o plástico. Um futuro sustentável, ele passa por pessoas fortalecidas, com oportunidades. E pessoas felizes num ambiente leve e divertido. É só um começo. E ainda tem bastante coisa. E o processo sustentável, ele passa por pessoas fortalece esse escritório. Obrigado.